Aê seus mané, agora cês se fuder DJ KL do ABC A L E E Amassa ritmo dos fluxos Ao tamanho desse rabo Tô impressionado Me deixa unga luta, eu só quero empurrar o seca Me deixa unga luta, eu só quero empurrar o seca Tô impressionado Cê taca pepequinha Ela vai ser coença de Coença de, coença de papo Coença de, coença de, coença de, coença de, coença de, coença de E aí seus mané, agora cês se fude-e-e-e DJ KL do ABC Doi, 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 doi Amassa ritmo dos fluxos Doi, 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 doi Ó o tamanho desse rabo, tô impressionado Me deixam da luta, eu só quero empurrar o saco Me deixam da luta, eu só quero empurrar o saco Tô impressionado Vá, vã, 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 vã